Aconteceu no Fórum Desembargador Faria e Souza, comarca de Caratinga, o Tribunal do Júri de Dionata da Cruz Silva, classificado pela Polícia Civil de Minas Gerais como um dos criminosos mais procurados. Dionata estava foragido há 13 anos quando foi preso no dia 20 de outubro de 2021 em Aimorés. Ele tinha 14 mandados de prisão por prática de homicídios e tráfico de drogas. Quando foi detido, ele estava com uma mochila contendo duas armas de fogo, três carregadores 380 e 2,9 milímetros, além de farta munição e quantia em dinheiro. Conforme o advogado de defesa, Giovanni, o crime pelo qual o Dionata estava sendo julgado diz respeito a um homicídio que aconteceu em 2019 na cidade de Chalé, pertencente à comarca de Laginha. O advogado explicou o motivo pelo qual este júri foi desaforado para a comarca de Caratinga. Esse processo foi de um crime cometido na comarca de Laginha, mais especificamente no município de Chalé, que pertence à comarca de Laginha, no ano de 2019. E o Dionata era foragido da justiça, foi capturado e agora os processos estão sendo julgados. Esse é o primeiro tribunal plenário, tribunal do júri que ele é julgado. E foi desaforado para a comarca de Caratinga, pedido da promotoria, né, por entender que aquela comarca de Laginha não era capaz de julgar lá, tendo em vista algum receio de jurados ou de testemunhos. Este foi o primeiro julgamento de júri de Dionata após sua prisão. Ele foi condenado a 35 anos de prisão. Segundo Giovanni, a tese trabalhada pela defesa foi de negativa de autoria. A defesa trabalhou com a tese de negativa de autoria, tendo em vista que nos autos não tinham provas suficientes para ensejar uma condenação do réu. E tendo em vista que a acusação trabalhou mais na questão dos antecedentes, né, da suposta periculosidade do réu e não de fato, assim, com os processos. Então, a defesa trabalhou nesse sentido de negativa de autoria, tendo em vista não restar comprovado que o réu teria alguma participação nesse caso. Esse processo, ele se iniciou com cinco denunciados. Além do Dionata, tinha outro mais quatro. E desses quatro, apenas um foi condenado, os outros dois foram impronunciados e o outro absolvido. E agora hoje tivemos o julgamento do Dionata, que também foi condenado pela justiça de Caratim. De acordo com o advogado, a defesa recorreu da condenação. A defesa já interpôs um recurso, né, diretamente no plenário. E agora vamos apresentar as razões, tendo em vista, inclusive, que nós entendemos que a pena foi indevida. E tenta aí marcar um novo júri, ou pelo menos a diminuição dessa pena aplicada. Agora a defesa tem que fazer as razões, né, recursosais, da apelação, depois o Ministério Público e as contrarrazões. E esse processo vai para o Tribunal de Justiça Mineiro. Que eu creio que dentro de uns seis meses aí saiu o resultado desse recurso. Dionata está preso na comarca de Francisco Sá, no norte de Minas. Ele está preso no norte de Minas Gerais, na comarca de Francisco Sá. O norte de Minas se retorna para Francisco Sá. Nós até tentamos e conseguimos uma transferência dele para mais próximo dos locais de julgamentos. Mas a própria Polícia Penal entendeu que ele deveria ficar lá.